Olha só, pelo menos 20 cães em péssimas condições, condições precárias, em uma ONG, no Jardim Aeroporto, em Franca. A Márcia Maria foi até o local e os detalhes você vê agora na reportagem. Esse vídeo mostra que esses animais vivem em péssimas condições nessa casa na região norte, onde funciona uma ONG. Sem comida, eles comem outros cães mortos que estão no quintal. Pela área, há vários potes e baldes, mas todos estão vazios, sem água e sem ração. A ONG fica num bairro residencial. Sônia, que mora próximo ao local, está revoltada com a situação. É revoltante ver isso, porque é cachorro comendo cachorro vivo. Não sei se eles passam fome, aqui o mau cheiro é demais, sabe? Então, eu fiquei horrorizada de ver o vídeo ontem. E os moradores aqui acabam sendo prejudicados? Todos os moradores aqui são prejudicados, só que reclamam, mas ninguém faz nada, sabe? E a situação é essa que vocês viram aí, que é uma situação crítica mesmo. Na garagem, muitos cachorros em meio a sujeira e fezes. A responsável pela ONG é uma mulher, que segundo os vizinhos, estava na casa no momento da reportagem. Nós tocamos a campainha, batemos palma, mas não fomos atendidos. Aqui é a barulheira, que ninguém aguenta. À noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, esse cachorro resolve latir, não sei por qual cargas d'água, se é fome, o que acontece. E não tem... já liguei na prefeitura, todo o pessoal aqui já reclamou, já veio a guarda municipal aqui para ver referente a isso. E infelizmente, nada de providência foi tomado. Segundo os moradores, o local abriga mais de 20 animais que ficam dias sem comer. Além disso, eles também convivem com o mau cheiro devido à falta de higiene. Podor, mosca, você não pode fazer uma carne, carrapato. Aí os vizinhos já reclamaram, ela briga com a gente, com os dias, então nós nem mexemos. Então eu falei, senão tem que ser um jeito de sair dali. Eu acho que ONG não pode ser residência. Os moradores disseram que já procuraram os órgãos competentes, mas nenhuma providência foi tomada. Enquanto isso, os animais permanecem assim, em situação de maus tratos. Todos os moradores aqui são prejudicados, só que reclamam, mas ninguém faz nada, sabe? E a situação é essa que vocês viram aí, situação crítica mesmo. Tem que tomar providência, não é rápido possível. Um amigo meu vizinho aqui já chamaram, um outro amigo meu já chamou, mas ninguém tomou providência nenhuma. Olha, pessoal, na verdade, essa ONG fica no Parque Vicente Leporace, zona norte de Franca, tá? A Prefeitura de Franca informou que essa denúncia foi encaminhada para a Guarda Civil Municipal, que vai fazer uma vistoria no local e acionar o veterinário da Vigilância Ambiental, que, mediante uma avaliação da situação, poderá encaminhar os animais para o canil municipal de Franca. Caso tenha sido confirmada a denúncia de maus tratos, os proprietários serão autuados. E o fato é encaminhado para o Ministério Público, para a adoção de penalidades administrativas e criminais. Agora eu recebi uma informação ao vivo, meio dia em 48, que assim que soube que a Record foi até o local, que tinha a reportagem, essa mulher entrou em contato aqui com o Balanço Geral, ligou na Record e disse que na parte da tarde vai falar sobre essa denúncia. Ela disse que ela vai dar a versão dela, mas já está alegando que os animais estão sendo cuidados. Essa é a versão dela, infelizmente não é o que a imagem mostra. Não é porque o vídeo aí está embaçado, mas eu recebi o vídeo sem essa arte que nós colocamos para preservar você que está em casa, eu estou ansioso para ouvir o que a senhora tem a falar. Eu estou muito ansioso e nós vamos abrir o microfone do Balanço da Record TV para a senhora dar a sua versão. Porque, olha, eu vi as imagens, eu recebi fotos de cachorro comendo cachorro morto. cachorro comendo cachorro que está morto de fome, tá? Então, olha, vem comigo aqui, eu vou aguardar, ansioso para saber o que a senhora vai falar sobre esse monte de cocô que está na garagem, esse monte de animal no bairro residencial, para saber se a senhora pode fazer o que a senhora está fazendo. É, cuidar desses animais onde a senhora está cuidando. Estou ansioso para ver isso, tá? Para ouvir o que a senhora tem a dizer. E aí, segunda-feira, eu coloco de novo aqui no Balanço Geral. Bom, vamos voltar nesse caso.